Conheça a história do cantor Lil Wayne de Moss. Quantas esposas ele teve? Quantos filhos? Qual foi a sua primeira música? Subscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vicente Moss Blog Quem é Lil Wayne? Orlando Orjana, mais conhecido pelo seu nome artístico, Lil Wayne de Moss, é um artista moçambicano natural da província de Nampula, concretamente no famoso bairro de Namicopo. Autor do slogan É Vez Vez, o artista já virou debate em vários fóruns devido ao seu talento e sua postura e tem usado as redes sociais para responder a todos, dizendo que agora é sua vez de brilhar. Conhecido por lançar muitos vídeos, as suas músicas somam mais de 12 milhões de visualizações no YouTube, sendo que os seus trabalhos mais vistos são Wihikitiki, que já foi visto mais de 2 milhões de vezes, e Muhinkive, com mais de 500 mil visualizações, teve uma infância difícil, pois os pais não tinham condições e teve que trabalhar na machamba, vender lenha na rua, tomar banho num rio com patos e outros animais, segundo relatou no programa Novas Manhãs da TV Muniga, durante uma entrevista em julho de 2023. Entrada no mundo da música Apaixonado pela música dessa tenra idade, Lil Wayne de Moss começou a cantar em 2017 e decidiu levar a carreira musical a sério em 2022, ano em que começou a ser nacionalmente conhecido, principalmente pelas críticas em relação ao seu talento e sua postura, sendo que um dos seus grandes precursores foi o apresentador Fred Josias, que começou a falar dele, despertando assim a atenção do público. Devido às condições financeiras dos seus pais, infelizmente, Lil Wayne de Moss apenas estudou até a 12ª classe, ou seja, fez o ensino secundário geral e depois teve que começar a empreender para ganhar a vida. Em relação às pessoas que dizem que a sua postura é devido ao seu nível académico, o artista diz que o que interessa é que tem casa própria e é famoso, política e outros negócios. Devido à sua popularidade, Lil Wayne foi escolhido como membro da Assembleia Municipal da Autarquia da cidade de Nampula pelo partido Frelimo, em 2023, o que também gerou muita polêmica, pois as pessoas não acreditam que ele tem a capacidade para representar e responder os anseios do povo. Para além dos shows, uma fonte de renda do artista é o trabalho que faz como embaixador e influencer de marcas, sendo que atualmente representa a Froze, marca de refrigerante em Moçambique. Por hoje, é tudo. Volte sempre a Vicente Moss Blog.